Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como emitir a segunda via do comprovante do Pix Caixa eu vou mostrar aqui o passo a passo, é bem rápido para você ter sua segunda via do Pix então se você enviou um Pix ou recebeu, quer encontrar esse comprovante para enviar para a pessoa enfim, eu vou mostrar para vocês então aqui eu estou pelo aplicativo, pode ser também pelo internet banking da Caixa Econômica Federal e o primeiro passo aqui para você encontrar seu comprovante é você clicar aqui em Pix, pode clicar clicando em Pix, vão abrir aqui algumas opções, você vai clicar justamente aqui nessa opção consultar comprovantes, clica, vai aparecer abaixo em azul a palavra consultar agora você clica em consultar e você vai ser redirecionado aqui para essa página nessa página você pode selecionar o tipo de transação, nesse caso aqui está marcado o tipo de Pix que eu quero comprovante são os Pix enviados, se você clicar aqui, você pode selecionar também a opção dos Pix que foram devolvidos eu vou deixar aqui em Pix enviados e agora é só você selecionar por exemplo, se você quiser ver o comprovante de um Pix desse mês, você não precisa preencher mais nada aqui pode deixar esse aqui em branco, mês atual e clique em continuar se você quiser ver de outro mês, você pode clicar aqui nessa opção, outro mês, eu vou clicar depois que você clicou, você clica aqui em escolha o mês e vai abrir aqui para você escolher o mês que você quer o comprovante do Pix, tá? tem uma certa limitação pessoal, por exemplo, aqui eu só consigo ver até março de 2021, tá? vamos supor que eu queira encontrar o comprovante de um Pix que eu fiz em julho clica no mês que você quer, clicou, aparece já aqui como eu falei, não precisa você preencher aqui, desde o dia até o dia só se você tiver feito muitos Pix, tá? muitas transações, aí você quiser selecionar mais rápido você pode colocar aqui o dia que você quer fazer essa conferência para encontrar o comprovante eu não quero, eu quero ver todos os Pix que eu fiz no mês de julho pronto, clique em continuar pronto, você vai encontrar aqui o Pix que você fez, tá? que você enviou, nesse caso um Pix só, foi feito dia 19 dos 7 se eu tivesse mais Pix nesse mês, iria aparecer aqui a relação e para você encontrar a segunda via do comprovante você vai fazer o que? clica no Pix, pode clicar no nome azul e aqui você vai encontrar todos os dados do Pix o banco que foi enviado, o nome da pessoa que foi que recebeu o Pix todas as informações, tudo direitinho o comprovante está aqui, para você compartilhar esse comprovante aqui em cima já tem o ícone, tá? você pode clicar aqui no ícone de compartilhar nesse caso aqui tem que permitir que o aplicativo acesse fotos e mídias você pode clicar em permitir e vai abrir aqui, você pode mandar por e-mail você pode mandar pelo Instagram se você tiver o WhatsApp instalado vai aparecer aqui a opção do WhatsApp e muitas outras formas de você fazer o envio o feed do Facebook, o Facebook, enfim é isso aí pessoal, espero ter ajudado quem queria saber como encontrar a segunda via do comprovante do Pix Caixa se ajudei, não se esquece, me ajuda também se inscreve no canal